Durante a noite que passei Sem ti Percebi o quanto errei Sentis saudades Então quero te ver Pra dizer o quanto Doeu ficar sem você aqui Cuidando de mim Eu quero poder voltar atrás Pra dizer Que eu nasci pra você Durante a noite eu tentei esquecer Mas os meus sonhos eu só via você Sentis saudades Então quero te ver Pra dizer o quanto Doeu ficar sem você aqui Cuidando de mim Eu quero poder voltar atrás Pra dizer Eu nasci pra você Doeu ficar sem você aqui Cuidando de mim Cuidando de mim Eu quero poder voltar atrás Pra dizer Que eu nasci pra você Eu quero poder voltar atrás